Tô dormindo pouco, tô correndo muito, tipo zonem bolt, vencendo limites, nunca posso parar Se eu parar eu morro, nunca posso parar, se eu parar eu morro, por isso não posso morrer Continua a trajetória, que é feito de espinhos e também de glórias Gravando no estúdio, tô nunca fofo, me viu na rua na batalha, ficou nervoso Gravando no estúdio